Mais uma vez o Fortaleza e os clubes nordestinos como um todo sendo desrespeitados mostrando aí a ignorância de uma boa parte da imprensa nacional quando se fala de futebol nordestino Fala galera, beleza? Dudu Damasceno pra mais um vídeo aqui no BL um vídeo de hoje falando dessa pergunta ridícula que o ex-treinador, o ex-goleiro e atual comentarista, jornalista, não sei o que ele se chama hoje Emerson Leão E antes de começar o assunto do vídeo, eu sei que é chato, mas vai ali embaixo, clica no curtir se você é novo por aqui, se inscreve, se já é inscrito, clica no sininho pra receber notificação a cada vídeo novo aqui do BL Bem, na última quarta-feira o Fortaleza estreou com uma goleada significativa em cima do Uniclinic 4x0 estreia do Fortaleza no Estadual 2018, estreia do treinador Rogério Senne e o esporte interativo que é detentor dos direitos de transmissão do campeonato eles que tem o direito de transmissão da TV paga, também tem direito ali a uma entrevista exclusiva com o treinador Rogério Senne e o repórter Lucas Catribi, que é daqui de Fortaleza, fez a ponte com os estúdios lá de São Paulo no Mais90 o Mais90 é uma mesa redonda do esporte interativo e fica falando ali do pós-jogo e tal e entrou ao vivo com o técnico Rogério Senne e o ex-treinador, ex-goleiro Emerson Leão, se aventurando aí a comentarista né que já era antipático quando era jogador e treinador, imagina agora sendo comentarista esportivo fez uma pergunta pro técnico Rogério Senne, se liga aí na pergunta que ele fez você deixou uma grande equipe para uma pequena equipe você deixou um grande público para um pequeno público uma decepção por uma solução entendo eu que esse time de empresário que é o seu senhor Emerson Leão, você agora como comentarista devia pesquisar um pouco mais sobre o clube que você vai falar ali no Mais90, no programa que for não, o Fortaleza não é um clube pequeno, não, o Fortaleza não é um clube de empresários e não, o Fortaleza não é um clube que coloca públicos pequenos, não é nossa estreia no estadual contra o Uniclinic, teve um público pequeno? teve sim, não era mando do Fortaleza, ingressos caros, televisionado por 3 emissoras 9h30 da noite, diversos motivos e ainda assim, se tivesse sido mando do Fortaleza, tivesse colocado 3, 4, 5 mil isso não quer dizer que o Fortaleza é um clube pequeno porque vários clubes da Série A, vários clubes que ele treinou aí o Santos, o próprio São Paulo que é um grande clube já colocou públicos baixíssimos e por que não a gente poderia colocar num estadual, num campeonato cearense mas não, senhor Emerson Leão, eu acho que o senhor como comentarista agora como jornalista, não sei se posso usar esse termo pesquise melhor, acompanhe melhor o futebol nordestino que é um dos pratos chefes aí da sua nova casa do esporte interativo o futebol nordestino que banca aí o esporte interativo com o campeonato estadual, com o Copa do Nordeste uma das maiores audiências do esporte interativo tá nesses dois campeonatos então velho, senhor, senhor né, velho não por favor, senhor, vamos estudar vamos ser coerentes com o que fala não vamos jogar as neiras aí em rede nacional e ofender um time grandíssimo como é o Fortaleza então senhores, senhores ali do eixo Rio São Paulo, lá do sul prestem atenção, estudem saibam um pouquinho da nossa história vocês não vão morrer não se vocês pegarem lerem um pouquinho da história do Fortaleza do Bahia, do Vitória até do nosso rival nós somos grandes nós sustentamos boa parte do esporte interativo então é isso esse foi um recado aí para o comentarista Emerson Leão deixe seu comentário aí para ele também aí embaixo não esquece de curtir o vídeo se inscrever no canal um abraço e até a próxima até o próximo